Olha só meu povo, um chefão do tráfico de drogas lá de terra vermelha foi grampeado, é esse maluco doido aí ó, esse doido, esse maluco simpático, ele bonitinho não é não? Esse doido aí tentou dar o pinote, ele saiu correndo, saiu correndo ó ó ó ó só do totózinho, só do totózinho, saiu correndo pelo meio da mata, mas a polícia estava com sangue no olho, sangue no zóio e aí foi atrás bicho, conseguiu pegar esse maluco aí, ó ó, daqui a pouquinho a gente vai saber a nota do nosso rubão cat pra esse menino barbudo, bigodudo, bonitinho que tá na tela da sua televisão, porque antes a gente vai acompanhar a reportagem, sacode! Erivaldo Felipe da Silva, mais conhecido como pai, tem 48 anos, foi preso com uma pistola Glock 45 milímetros, carregadores alongados e munições, uma prisão de extrema importância A atuação dele, ele era a maior liderança da Grande Terra Vermelha, de aproximadamente 13 bairros, por ele passavam todas as decisões de compras de armamentos, quem seriam os fornecedores desses armamentos, quais armamentos que seriam comprados pela organização Além de Erivaldo, a companheira dele também foi detida Ela estava com ele dentro da residência e ela fazia parte do narcotráfico dessa organização criminosa, transportando o Erivaldo para todos os locais, para fazer recolhimento de dinheiro depósitos, transportando armamentos e drogas também para o grupo criminoso O principal líder do tráfico de drogas da região de Grande Terra Vermelha estava foragido há cerca de dois anos, quando conseguiu escapar em uma operação policial Ele foi preso em uma residência no bairro Vilagem do Sol, em Guarapari Aproximadamente 30 policiais participaram dessa operação Cercamos a sua residência, demos voz de prisão, informamos que a casa estava cercada, que era a polícia Mesmo assim ainda tentou fugir, pulou pela janela, tentou ganhar a mata mas nós conseguimos impedir, impedi-lo de chegar até a mata e o prendemos Durante a prisão, um laboratório de drogas foi descoberto próximo de onde o traficante estava refugiado Esse local estava vazio e ficava muito próximo à sua residência Lá estavam bacias, liquidificadores, uma relevante quantidade de crack já totalmente triturado Lâmpadas, material para mistura, anestésico, uma série de equipamentos, balanço de precisão, material para embalo onde eles manipulavam o entorpecente para posteriormente distribuir Minha gente, que doideira, hein? Você viu que a polícia sacudiu, sacudiu, sacudiu E aí caiu tudo aquilo lá, você viu a quantidade de coisa que a polícia conseguiu Olha lá, tinha pistola, tinha munição, balança de precisão, olha que delícia Tinha até ali, ó, documentos, tá vendo lá? Bacia, rapaz, o cara tinha um laboratório completinho, hein? O maluco tinha um laboratório completinho E aí a casa caiu Rubão Quete, que nota você dá para esse menino aí que é quase um primo seu? É borracha fraca, não gostou não? Ele não gostou, não gostou do calabreso Ah, você está de brinco, não, ele fez assim, ó Ele fez assim, Rubão Quete fez assim Ah, deu nota Diz que o Rubão Quete deu nota dó para esse menino lindo aqui Ô, bonito, vai para o sofrimento que a casa caiu, tá? Tchau Tchau